Isso aí, galerinha! Olha só, pra nos ajudar a raciocinar, vou reproduzir aqui bem rapidamente o desenho da apostila. Um cubinho, né? Lembrando que essas linhas pontilhadas mostram as partes que estariam atrás, né? E nós não enxergaríamos, então. Por isso que elas foram feitas pontilhadas. Ele denominou A, B, C e D, os vértices da face mirada pra gente. Depois, E, F, G e H, os vértices lá pra trás. Com base na figura, escreva qual é a posição relativa. Letra A. Do ponto F em relação à reta que passa pelos pontos C e D. Ponto F, reta que passa por C e D. A reta que passa por C e D é essa reta aqui, né, meus amigos? O ponto F pertence à reta C e D? Então, é só dizer, o ponto F não pertence à reta que passa por C e D. Pois não. Aí, eu queria perguntar, existe um plano que passe pela reta C e D e também pelo ponto F? Aí, nós poderíamos dizer que existe nesse plano diagonal aqui, né? Certo? Mas aí, pra representar o plano, ele falaria o seguinte, ó. O plano que passa por D, C e E. Esse plano contém o ponto F? Aí, com três pontos, a gente já definiria o plano, né? A gente deveria responder que sim. Ótima colocação. Do ponto B em relação à reta que passa pelos pontos B e F. O cara quer saber, eu vou até ele de novo, que é assustador. Olha, meu querido, o que será que acontece em relação ao ponto B e à reta que passa pelo ponto B e F? É uma sacanagem essa pergunta, né? Não fique ofendido, não fique ofendido. Então, o ponto B pertence à reta que passa por B e F. Parece meio absurdo, mas é isso mesmo. O ponto B pertence à reta que passa por B e F, né? É uma madrugada. Letra C. O ponto A em relação ao plano, ó que legal, em relação ao plano que passa pelos pontos B, C, F e G. Então, primeiro eu vou imaginar esse plano e depois vou ver se o ponto A está contido nesse plano. Ele falou, então, vamos imaginar o plano que passa por A, B, C e D. Não, desculpa. B, C, F e G. B, C, F e G. Esse plano aqui, né? Esse plano aqui engloba o ponto A? Não, né, cara? Aqui vai pra lá, vai pra cá, vem aqui pra fora, vai lá pra dentro, mas o ponto A está aqui. Não tem como encostar nele, não. Então, o ponto A não pertence ao plano que passa por B, C, G e F. Depois, item D. Do ponto D em relação ao plano que passa pelos pontos A, B, C e D. Porra, cara, isso é revoltante. O que ele falou do ponto D, né? Ele poderia ter anulado o ponto D pra obrigar o aluno a imaginar que o plano que passa pelo ponto A, B e C tem que passar por D obrigatoriamente pra poder fechar o plano, né? Dessa maneira ele já está respondendo na própria pergunta. Eu me sinto ofendido com essa maneira de me colocar aqui. Porra, cara. Tudo bem, vamos perdoar o amigo. Então, deixa eu ver. Ó, como será? Deixa eu ver. A, B, C e D. Este plano aqui é essa face que está virada pra gente. Sobe, desce infinitamente, vai pra direita infinitamente, pra esquerda infinitamente. Claro que esse ponto D faz parte do plano, né? A própria nomenclatura do plano, ele já nos revelou isso. Então, D pertence ao plano que passa por A, B, C e D. Letra E. Da reta... Errei. A, B, C e D. Da reta que passa pelos pontos A e B em relação à reta que passa pelos pontos B e C. Oba! A reta que passa por A e B é essa aqui, ó. E a reta que passa por B e C é essa aqui. O que eu posso falar sobre essas duas retas? São perpendiculares porque elas são concorrentes, né? E fazem 90 graus uma com a outra. Isso aí são as retas, pra ficar bonito, né? As retas... Que passam por A e B, ou melhor, né? A reta que passa por A e B é perpendicular... Perpendicular... A reta... A reta que passa por B e C. Bem completa a resposta. F, item F, da reta que passa pelos pontos A e E em relação à reta que passa pelos pontos C e D. A e E é essa aqui, ó. Poderia ser essa aqui, né? No chão aqui, né? E depois... C e D. Onde é que tá C e D? Aqui. Seria lá atrás, né? O guarda do bico. O que eu posso falar dessa reta que tá aqui? E da reta que tá lá no teto, lá atrás. São ortogonais, né? Ou seja, são reversas e fazem 90 graus uma com a outra. Então, são ortogonais. A vontade de que dá é só escrever. São ortogonais. Saco. Mas como eu não posso dar mau exemplo... A reta... A reta... Não, não. O povo tá olhando. Eu não posso, não posso. A reta que passa... Que passa por... Por quem? Deixa eu ver. A e E. É isso? A e E é reversa... A quem? Deixa eu ver. C e D. É reversa a reta... A reta que passa por C e D. C e D. E eu ainda vou colocar entre parênteses ortogonais. Porque faz 90 graus uma com a outra. Claro que o aluno mais criterioso, ele continuou na página 61 e fez os últimos três itens lá, né? Então, vou apagar aqui essa A e B e vou fazer os últimos três itens. Lá na página 61 agora. Atenção. Item G. Da reta que passa pelos pontos H e G, em relação à reta que passa pelos pontos E e F. E e F é aquela lá de trás, ó. H e G é aquela ali de cima, ó. São paralelas, né? Elas estão no mesmo plano, que é a face de trás, e mantém a mesma distância uma da outra. Então, são paralelas. As retas que passam, são paralelas. H. Da reta que passa pelos pontos D e E, em relação à reta que passa pelos pontos C e F. D e E. D e E é essa diagonal aqui, tá vendo, ó. É a diagonal aqui dessa face da esquerda. E a reta que passa entre C e F. É a outra diagonal, né? Concordam comigo? Seria o equivalente, ó. Há uma reta que sai daquele canto e vai até o canto superior da sala aqui, ó. Cortando a parede ao meio. E essa outra que sai dali, né? E vai até lá, ó. Concordam comigo? Dá pra visualizar que essas duas retas, elas mantêm a mesma distância uma da outra, né? E dá pra imaginar um plano passando por elas? Não. Dá, né, essa rampa aqui, né? Essa rampa aqui é o plano que passa por elas. Então, elas são... São coplanares e são paralelas. E, na verdade, só de chamar de paralela, a gente já embute o coplanar, né, galera? Pra poder ser paralela, tem que estar no mesmo plano, não adianta. Tá? Então, são paralelas também. E. Da reta que passa pelos pontos E e B, em relação à reta que passa pelos pontos B e F. B e E, deixa eu ver onde é que tá. B e E. É a diagonal do fundo, ó. Do nosso cubo. E depois a outra? B e F. Concorrentes. São concorrentes. Será que é 90 graus isso aqui? Não pode ser 90 graus, né? Então, elas são só concorrentes. Ô, professor. Oi. Essa matéria, ela não tem cálculo ou ela só tem, tipo, teoria, assim? É, são... é teoria. A básica é a minha teoria. Show de bola. Ó, galerinha. Agora, olha só. Ele começa, ele dá mais uma avançadinha ali, né? Tem umas coisas interessantes ali pra gente discutir. Que seria a determinação de um plano. Nós já vimos pelos nossos postulados que três pontos não polineares definem um plano. Mas tem outras maneiras de a gente definir o plano. Não é só através de três pontos. E aí, eu queria que vocês dessem uma lidinha rápida nessa página 61, 62, 63, 64, 65. Porque a tua tarefa, ó. A tua tarefa é a página 65. Tarefa não, vamos fazer aqui, né? Vamos fazer aqui, a gente já corrige, finaliza essa postila e, de repente, já passa até... Ah, você esquece de revisão pra prova. Certo? Então, é isso aí. Eu vou dar... É rápido, tá, gente? Que é muita figura. A leitura é pouca ali, tá? Então, eu vou te dar o quê? Uns dez minutos aí pra tu ler. Mais uns dez minutos no máximo pra tu fazer as questões. Em vinte minutos, estourando, eu tô corrigindo e vou passar as questões de revisão pra prova. Vamos que vamos. Uma bela manhã pra aprender matemática. Quero ver ninguém parado, hein? Paco chamou. Falou.